Já vem pra mim 200 quilos de maconha foram encontrados, escondidos em meio a uma carga de papelão para reciclagem. Olha a sua imagem que você acompanha comigo no momento que a polícia encontra toda esta droga. Olha a quantidade de droga do tráfico. Preste atenção na história, meu povo. Haja paciência para separar tudo. Vai misturado. Os tabletes de maconha estavam espalhados no meio deste monte de papelão. Alguns menores, outros maiores. Como este daí, do tamanho de um fardo de papel. No total, 200 quilos da droga. A apreensão aconteceu depois que os policiais receberam a informação de que um motorista, já investigado por tráfico, estaria com o caminhão em um posto de combustíveis na rodovia Ayanguera, em Campinas, no interior de São Paulo. Quando acharam o veículo, os policiais tiveram que esperar o motorista aparecer. Davidson de Castro Lima voltou cerca de uma hora depois e disse que estava transportando 12 toneladas de papelão para São Paulo. Garantiu ainda que não sabia nada sobre drogas misturadas junto à carga. Ao realizar as buscas na carroceria do caminhão, os policiais encontraram os tabletes de maconha. O motorista foi preso em flagrante. Agora a polícia vai investigar de quem é a droga.